Boa noite galera que acompanha o canal Sheila Balaveiro Oficial, Jacarei é o palco, agora que estamos descarregando, como vocês podem ver, cara descansada, muito calor, mas foi um dia incrível, com muitas visitas, deixa o meu abraço carinhão, todo mundo que passou por aqui, pelo meu cliente atacadão, vem dar um abraço, vem tirar uma foto, coração mesmo, se estamos onde estamos hoje, diremos com certeza a cada um de vocês, Muita gente querendo saber sobre a suspensão, como é que é a tal de suspensão do charada, as bolsas de ar, no popular português falando, então vamos falar que o meu controle ficou muito chique agora, muito chique né, com o símbolo do charada, mas também no controle remoto a suspensão, mas vamos ali dentro mostrar como que eu uso quando eu estou lá dentro, primeira viagem com o sistema todo novo, se eu estou andando lá dentro, a chave está na ignição, o controle está junto aqui, para não extraviar, então eu nem mexo no controle, eu uso lá dentro, vem lá que eu vou mostrar para vocês, como é que a gente faz, né pessoal, isso aqui vocês já viram nos vídeos, né, também a exclusividade do charada, essa famosa interrogação, que vem andando um monte, vamos botar um bem grandão atrás da cabina, e no encontro do charada, que vai ser no São Paulo, gente, eu mesmo vamos, eu e ele, né, a gente vai estar presente, e se tiver mais um caminhão da Bela Verde, o patrão vai botar lá também, botar todo mundo lá junto com o charada ali, que agora a gente também é um amigo do charada aí, positivo galera, os acessórios tudo dele, né, da marca própria, né, ficou muito bacana os detalhes, até a escadinha de nossos, o cara qualificou para a gente o caminhão aí, mas vamos ao que interessa, mostrar a suspensão lá, lá do charada, bom, falta cortar meu banco, né, gente, que vocês podem ver, o banco não está no estilo, então, aqui dentro, gente, estou andando, tem uma curva, alguma coisa, vou nesse botãozinho aqui, ó, ó, subiu, desceu, aí, como que eu sei, Sheila, como que você sabe, aqui dentro, através do botão, você está aqui, ó, pessoal, o comando está aqui, ó, subiu, o quanto eu precisar, né, usar, desceu, está ali, ó, né, então, não tem como deixar errado ali, tem o controle remoto, tem o cabinho, agora eu vou fazer um ar, ó, no famoso, não é quem dizia o mercedão, né, que essas coisas arremessas, vamos lá, minha barata está bastante água, tá bom, tá bom, tá ligado, e aí, gente, ternamente, que vai funcionar, né, e aí, gente, ternamente, 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 Vai, acelera! Me manda avançando, velho! Bora! Vai! Tá esperitinho, né? Normal, né? Normal, ele fica ponto baixo. Principalmente, pessoal, o streamline, né? A gente tá com o eixo de ônibus, o que fica o caminhão mais baixo, não precisa bater mão, não precisa nada. Botou o eixo de ônibus, o caminhão cai no chão. O envolvente do streamline, ele tem tipo essa, aqui ó, esse bico aqui, a frente é um pouquinho mais alto. Mas ele tem isso aqui, ó. Dá o quê? Cinco dedos, né? Então, essa parte aqui pega muito, pega em curva e pega em tudo. Com o eixo de ônibus. Então, com a suspensão, tá andando. Aquele botãozinho lá dentro. Não usa nem o controle. Eu não tô usando o controle. Porque eu deixo ele junto com as chaves da ignição, então eu prefiro nem mexer pra não extraviá-lo, né? Essa é uma coisa que eu perco as coisas. Aí eu controlo tudo naquele botãozinho ali, que pra mim ficou muito mais fácil de... Tudo bem? Tudo bem? Aquele botãozinho ali ficou muito mais fácil de eu lidar, então eu acabo lidando com ele, né? E tem o marcador lá em cima, o controlador, que eu consigo saber se ela tá sendo usada ou não, né? Não precisa? Deixa normal o teu caminhão sempre. Aí o pessoal pergunta assim... O pessoal pergunta e o pessoal comenta bastante. Que não fica seguro rodar com bolsas de ar na dianteira. Aí eu digo pra vocês uma coisa. A gente tem que procurar fazer um trabalho onde tem qualidade. Onde a pessoa te oferece a garantir a qualidade do que tá fazendo. Talvez quem não sente essa instabilidade, essa segurança no andar com caminhão com suspensão ar, talvez tenha feito o serviço pra um local que não ficou bem feito, que não ficou com uma qualidade legal. Por isso que, com certeza, tanto eu quanto meu patrão, a empresa, né? Não iria pôr o nosso caminhão novo nas mãos de qualquer empresa. Então a gente tá com a garantia do Charada, que é um cara que tá no mercado há muito tempo aí. A gente tá muito orgulhoso de fazer essa parceria com ele aí, tá muito orgulhoso mesmo. E com aquela garantia, né? Que o material é bom e que é garantido a segurança, pessoal. Balança a cheira natura? Não balança. Perda a estabilidade? Não perde a estabilidade. Primeira viagem 100% aprovado. E recomendo pra vocês com certeza. Charada tá lá na Vila Maria em São Paulo, lá. Se botar no Google ali... Bom, tu vai ver lá, cara. O cara é fantástico. Com certeza tu vai chegar lá, tu vai ter um dia incrível na companhia dele, na família dele. É uma empresa familiar também. E tu vai ter a garantia Charada aí da suspensão da Arca. Tá vendo aqui? Beijo e beijo. Tamo junto. Tchau, tchau.